Se você errou, saiba, isso é normal. Errar faz parte das nossas fraquezas, da nossa humanidade. Precisamos tirar aprendizados dos nossos erros. Mas isso não quer dizer que devemos insistir nesses erros. Os erros servem para nos ensinar a como não errar mais. Trago no meu blog um texto muito bacana sobre isso. Clique na descrição dessa postagem, você tem um link a ele. Até mais!